canal chacrajusto mais um vídeo para você no nosso canal hoje eu consegui flagrar aqui essa borboleta vou mostrar aqui para você acompanhar com a gente borboleta bem bonita aqui no fim de tarde está ventando um pouquinho e ela não está conseguindo voar devido ao vento o vento está empurrando ela para outras direções na direção contrária que ela está querendo voar e ela acabou cansando e caiu aqui no chão olha só a borboleta é bem bonita consegui flagrar aqui para você estar acompanhando no canal chacrajusto sempre que possível a gente vai gravando os vídeos aí para você acompanhar a gente vai gravando aí na medida do possível referente à natureza então atendendo algum pedido de algum amigo inscrito que sempre pede para a gente estar gravando os vídeos aí e hoje eu consegui fazer o flagra dessa borboleta aí muito bonita ela está um pouquinho cansada olha só não sei exatamente aí o nome dessa borboleta mas é diferente um pouquinho aí de umas outras que eu já gravei aqui no canal e já fiz a postagem aí você deve ter acompanhado com a gente vou tentar mostrar aqui pelas costas olha só ela está tentando aí a todo custo voar mas não está conseguido aí devido o vento muito bacana tem umas pintinhas aí nas costas flagrando para você no canal chacrajusto essa borboleta aí muito bonita aqui no nosso canal provavelmente ela vai levantar voo daqui a pouquinho olha só ela está procurando local alto aí para voar é um bichinho bem bonito aí aqui no meio da grama para você estar acompanhando com a gente no canal chacrajusto olha só ela está tentando voar e agora parece que conseguiu e é isso aí sempre que possível a gente vai gravando os vídeos para você acompanhar aqui no canal chacrajusto e hoje foi a vez de flagrar essa bela borboleta aí se você gostou do vídeo deixa um like e se inscreva no canal esteja sempre recebendo aí os novos vídeos as novas postagens do canal chacrajusto que a gente sempre vai fazendo aí compartilhe também o nosso vídeo aí nas redes sociais muito obrigado aí pela atenção um abraço e até o próximo vídeo